Bom dia pessoal, hoje a gente vai começar a jogar aqui um adubo de cobertura no milho fazer uma coberturinha no milho aqui pra pra tá melhorando aí o desempenho dele esse milho aqui já tá com 40 dias e a gente vai jogar aí 300kg por alquírio de ureia pra fazer uma coberturinha nele estamos aqui com o TL75 a Stara Twister 1500 o nosso operador ali é o Rogério esse aqui é um distribuidor de cobertura ele tá alterando a alavanquinha da tomada de força pra baixo vocês podem ver ali, ele tem aquela pontinha amarela é uma alavanquinha que você pode tá alterando a velocidade da tomada de força então pra jogar mais rápido com menos rotação né ou jogar mais devagar então como eu tava falando esse aqui é o distribuidor de adubo de cobertura e ele é por GPS eu tenho um topper 4500 lá mas tá testando ele aqui agora pra dar regulagem né pra ver quantos quilos ele vai cair por hectare aí lá pelo painel do topper 500 você regula certinho tá se você quiser colocar a quantidade lá só que antes disso você tem que tá ferindo ele então você pode tá ferindo ele olha lá agora começou a jogar certinho né tô comunicando aqui com ele por isso que eu tô parando de falar porque ele lá de dentro ele não consegue ver se tá caindo ou não o adubo então pessoal lá de dentro que nem eu tava falando é você pode tá regulando ele né a quantidade de quilos por hectare e ele também tem o piloto né ele não tem o piloto automático assim né ele não controla o trator mas ele cria os riscos certinho né faz o mapa pra você tá podendo seguir né então você vai lá pela setinha que ele mostra no display depois eu vou tá mostrando pra vocês aí na continuação do vídeo como como que funciona lá dentro a parte do topper 1500 você regula lá certinho a quantidade por hectare né abastece o equipamento e sai jogando e aí ele tem taxa variável né se você diminuir a velocidade do trator ele joga menos se você aumentar ele joga mais né essa é a função da taxa variável aqui embaixo pessoal é onde que cai o adubo tá ele vai cair aqui nesse disco ó cai nesse disco aqui e esse disco que faz o lançamento esse aparelho atinge 18 metros de largura tá o lance dele então aqui ele tem essas aletinhas aqui ó essa daqui é a parte eletrônica dele que é onde ele vai regular a taxa pra poder jogar o adubo e ele tem também as comporta hidráulica você vai poder fechar elas lá por dentro na hora que você tá deslocando o equipamento pra abastecer você vai lá dentro e fecha nos comandos hidráulicos as portinhas pra não tá vazando o adubo aqui embaixo e nem no caso o Rogério esqueceu aqui ele esqueceu aí vazou o adubo aqui embaixo aí a outra a parte do topper lá ele controla os motorzinhos elétricos que tem que é ligado nessa haste aqui ó tem uma comportinha aqui embaixo e ele vai abrindo ela conforme a velocidade do equipamento na taxa fixa a taxa variável ele vai abrir conforme o mapa que você estipular lá tá aqui ó nessa tampinha aqui isso aqui é pra você retirar o resto de adubo pra você tá podendo limpar o equipamento então é a parte de baixo dele aqui é onde é o adubo fica mais né é tudo em aço inox né então você vai tá podendo não ter perigo de corrosão e tá aí ó carregado de novo né já jogou três vezes tá indo pra a terceira vez né jogar agora quer dizer e aqui pessoal o acoplamento dele tá na parte hidráulica e quatro mangueiras nas VCR tá que você controla lá por dentro lá na na parte dos comandos hidráulicos vamos ver se dá pra mostrar o motorzinho elétrico ó o motorzinho elétrico é esse aqui ó tá esse esse pretinho aqui ó e aqui embaixo os pistãozinhos da que você comanda pelas VCR lá dentro abastecendo o bichão aí ó quantos quilos de adubo cabe aí Roger? mil e trezentos mil e trezentos quilos? é ele é mil e quinhentos litros né vai dar uns mil e trezentos quilos mais ou menos e pessoal aqui dentro dele ó que nem eu falei aquela hora tem o topper 4500 né é o monitor dele de GPS e que te mostra a taxa de aplicação lá atrás né quanto que tá jogando por hectare aqui no caso ó tá colocando 250 quilos por hectare tá vai dar quase 600 quilos por alquírio só que ele não está ferido então a gente fez um alquírio mais ou menos com ele na base né pra ver quanto que ele consumiu então você tem que fazer a ferição de cada produto que você for jogar lá atrás se é aveia se é cloreto se for ureia ou nitrato ou adubo mesmo cada um deles tem um peso então você vai ter que tá fazendo uma ferição dele tá e aí mais pra frente eu faço um vídeo sobre só a configuração e a ferição do aparelho aqui hoje não dá porque ele tá fazendo a aplicação ali e vai acabar atrapalhando então pessoal aqui o básico pra você trabalhar com ele você vai ligar o aparelho e aqui ó na taxa de aplicação ó aqui eu posso alterar tá vendo taxa de aplicação essa taxa de aplicação primeira você vai alterar pra hora que você tiver jogando que você tem um lugar que você quer jogar mais então aí você vem e altera nessa primeira aqui a de baixo que é a padrão já toda ele vai jogar esse padrão o tempo inteiro entendeu então você só mexe nessa de cima se em algum lugar você quiser jogar um pouco mais tá e ali ó você pode ver o modo de aplicação da taxa fixa por que não taxa variável porque a taxa variável você vai precisar criar um mapa da propriedade pra colocar em taxa variável entendeu aí ele vai aplicar de cem a mil quilos dependendo conforme o mapa que você inserir nele né da sua colheita anterior então você cria um mapa com análise de solo tudo certinho e insere nele então ele hora que ele identificar que o local onde ele tá passando é mais fraco ele vai tá alterando a taxa né pra jogar um pouquinho mais de adubo beleza pessoal isso aí é um pouquinho do topper 4500 né e do twister né que tá aqui atrás que é o nosso jogador de adubo pra cobertura obrigado e até mais e aí e aí